Segura a Lira aí, Marco. Pô, tá todo mundo em mim, velho. Cara, que DIN ruim. Que DIN ruim. Que SEG ruim. Eu ia agarrar eles três vezes seguidas. Deixa aí o Gui. Tá seguradinho aqui. Um em um, outro no outro. Aê, boa! Combo, muito maneiro, cara. Double kill de time. A gente vai ganhar de novo. Team Combo. Boa. O Marco catou tudo quase.